Fala ai galera começando aqui mais um vídeo eu tô aqui disfarçado de Steve galera eu vou tá trazendo mais um vídeo aí no nosso canal hoje eu vou tá trazendo esse vídeo ou enrolação pra falar é um vídeo da nossa série mod showcase tava um pouco parada mas eu vou tá trazendo um mod aí que um inscrito pediu galera que ele não tava sabe não não entendi direito ele não tava sabendo mexer no mod ou se ele não tava sabendo instalar galera mas o link eu vou deixar para download é muito simples só você pegar e jogar na pasta mods e ter a versão do mod que vai funcionar perfeitamente e é isso galera vamos que vamos eu tô aqui perto de algum dos mestres dobradores de fogo é vou dar uma demonstração aqui para vocês mais ou menos olha cara esse mod é muito bacana que é aquela parada de tipo assim não tem esse negócio de fogo ser mais fraco que água porque tipo tem um ponto fraco e um ponto forte de cada um aqui no caso olha o fogo quando ele queima a areia ela vira vidro o fogo ele evapora a água é algo bem interessante ele queima a terra vocês podem ver que tem terra queimada aqui é aquilo foi o que tem todo eu mexer com poder de fogo muito forte né saiu incendiando tudo cara um poder que eu usei e eu vou tá falando um pouco sobre esse mod e dando algumas explicações básicas aqui galera temos aqui alguns mods né alguns mobs pra falar a verdade temos aqui o nosso russi polar bem feita opa ele foi barulho de cachorro dá para montar em cima dele eu acho que ele tá mugado ele velho temos aqui o nosso apa galera é o visão voador lá o do da tribo do do ar galera ele dá um salto mega supremo aqui olha vocês podem ver que ele ele dá uma planada zinha acho que se segurar para frente olha aí é bem legal galera o aba e também temos essa armadura aqui que eu tô usando galera que é a armadura de ferro né de metal bem interessante temos outra coisa legal também aqui ó vocês podem dar uma coisa desse bastãozinho na minha mão que é do dobradores de ar galera isso é uma coisa bem interessante mesmo velho olha como é legal isso lembro bastante também aquele o game assassins trade né é principalmente o bloater que tinha essa paradinha no jogo cara eu achei é uma coisa mais interessante uma das coisas mais interessante além de poder dominar os elementos é isso cara eu gostei bastante dá para você dar uma planada e não vou galera dá para dar uma planada é bem interessante mesmo tem outras cores também galera aqui ó outras cores e eu tô com os poderes também aqui de dobrar de fogo aparece aí na tela um helpzinho para você entender como funciona a lista que eu vou passar aqui porque olha tem um fogo de água de terra e de ar galera cada parada dessa daqui que eu não tô lembrando o nome que eu vou passar aqui agora é agora é uma 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 olha só uma bomba cara cada um uma dobradura diferente galera no caso aqui eu deixei as três mais fortes do fogo que eu escolhi ser do fogo para você ser do seu elemento que você vai digitar barra bem de um e o elemento no caso meu como é fire né é eu botei fire mas você pode botar fire você pode botar water você pode botar air que é a ou você também pode botar terra que é é a é terra e só dá enter você vai ser do obrador de um elemento galera lembrando que não dá para trocar galera o elemento depois que você escolhe e é isso galera eu vou usar aqui esses três poderes aqui olha temos esse aqui ó que ele joga essa paradinha eu vou dar um tiro na água galera lembrando que tem um delay ó no caso desse que é 7 segundos de delay eu vou dar um tirozinho desse aqui para vocês poderem entender olha daqui não passando para trás foi não foi cara acho que eu pego o dado em cima do vidro eu vou tentar não foi a minha cara para isso que eu não quero queimar velho eu queria queimar água para eu mostrar para vocês galera como é que funciona a água o cara ainda agora eu juro para vocês que tinha conseguido queimar água por isso galera tem essa planta aquática tem bastante e tem blocos novos que se modelizam literalmente mesmo para você poder se aventurar pelo mundo no estilo avatar né para você tentar domar o elemento e enfrentar as outras nações fora que ele adiciona outras construções de minecraft ou seja vilas de gelo de como é o nome e deu uma legada geral aqui vilas de gelo, vilas de fogo, vilas de tudo quanto é coisa que vocês pincel ele adiciona fogo terra e ar é cada um no seu local certo né as de terra mais em perto de montanhas as de ar em cima das montanhas né e as de fogo em regiões desérticas ou em planícies galera cada uma é numa região diferente tá dando uma legada aqui cara eu não sei porque ele tá dando uma legada mas é isso galera vou deixar o link para download aí para você que gostou e quiser baixar galera então é isso falou valeu galera e até a próxima